Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, atendendo a vários pedidos aqui dos comentários, eu trouxe pra vocês o que que tem no meu celular. Isso mesmo, gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os aplicativos, tudo que eu tenho no meu celular, pra vocês aí ficarem sabendo o que que eu uso, quais aplicativos que eu uso pra editar os meus vídeos e tudo mais. Então se você quer saber o que que tem no meu celular, é só continuar assistindo o vídeo. Então, amores, antes de rodar o vídeo pra vocês, queria pedir pra vocês ir lá no canal Ruka Baldez e Nais Silvando, que são os canais dos meus filhos e da minha irmã, pra vocês ir lá conhecer, é muito legal. Vai lá, se inscreve, comenta, vim pelo canal Mega Indelicada pra eu saber que vocês vieram do meu canal. Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os meus aplicativos que eu tenho no meu celular. Pra quem não sabe, o meu celular é o J7 Prime. Quem não viu eu abrindo ele novinho, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Então vai lá, assista o vídeo, conheça o meu celular. Ele é muito lindinho, eu tô apaixonada por ele. Então eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem dentro dele. Todos os aplicativos que eu utilizo, principalmente pra editar vídeo, porque, não sei se vocês sabem, ultimamente eu tô utilizando só o celular pra gravar e pra editar os vídeos. Antes eu editava pelo computador, e agora eu tô editando pelo celular pela falta de tempo, tá, gente? Porque pelo computador a edição fica bem legal, mas pelo celular é mais prático e rápido. Como vocês sabem, eu tenho três filhos, tenho casa pra cuidar, faculdade, então tava faltando um tempinho aí pra editar esses vídeos. Então, editando pelo celular, qualquer lugar que eu tiver, eu edito um vídeo ali rapidinho e puff. Então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo! Então, amores, essa é a visão do meu celular, então. Sempre ele tá nessa parte aqui, fica com o relógio aqui e tudo mais. Então, aqui fica o meu telefone, as mensagens, a galeria e os meus aplicativos. Então, vou explicar pra vocês rapidinho os meus aplicativos que eu uso. Se vocês quiserem detalhadamente, é só pedir aí nos comentários. Então, essa primeira parte, amores, é... Todos os aplicativos que já vêm no aparelho. Então, fica a câmera, telefone, galeria, configuração. E aqui, esses últimos aplicativos aqui, ó, como vocês podem ver, são já os aplicativos que eu já baixei. Esse Apelook aqui, ele é um aplicativo pra você ocultar imagem, vídeos, pra ninguém ver, quando você quer que ninguém veja, você oculta. Esse Renove aqui é de renovar livros da minha faculdade. Esse aqui é o meu Gmail. Esse aqui é o aplicativo de Word, de Office, pra você abrir, editar e tudo mais. Aqui do lado é o Antivírus e o meu Google Fotos. Então, já passando pra segunda parte, eu tenho o meu bloco de notas, onde eu faço todas as notas pra gravar vídeo, igual do sorteio que tá tendo lá no Instagram. Então, se você não segue, vai lá que tá tendo um sorteio. Então, tudo, todas as minhas coisas que eu quero lembrar, pra mim não esquecer do canal ou de outras coisas também, eu põe nesse bloco de notas. Então, aqui do lado tem a Bíblia Offline, que eu utilizo bastante. Todo dia eu venho aqui e vou em Devocionais e leio uma palavra diária. Então, eu gosto muito de fazer isso por dia e eu me sinto bem. Então, aqui é o meu Music Player, é onde eu escuto as minhas músicas. Então, aqui fica as minhas favoritas, que é as recentes que eu baixei, que fica as pastas. O ruim é só que fica abrindo alguns propagandas, mas é muito bom o aplicativo em si. Então, esse eu utilizo pra música. Aqui do lado é o meu Twitter, gente. Eu quase não mexo no Twitter, mas sempre eu coloco automaticamente. Como vocês podem ver, eu sigo a Kim Rosa Cuca pelo Twitter e alguns outros mais. E se você quiser me seguir lá pelo Twitter, é Nathalie92S. Então, esse é o meu perfil. Se você quiser seguir por lá, fica à vontade. E do lado do Twitter fica o meu mensagem, onde eu converso com a maioria das meninas que entram em contato comigo. Elas chamam pra conversar, eu converso também. E também tem conversas com lojas e alguma coisa pra fazer parceria do canal. E do lado fica o meu Instagram, gente. Se você não segue lá, vai lá e segue, porque tem um sorteio rolando lá. Muito legal. E a internet, né, tava desativada nessa hora e conectou. Então, aqui está o meu Instagram. Tem várias fotos legais e tá ocorrendo esse sorteio lá, ó. Então, se você ainda não participou, vai lá, corre lá pra participar. E do lado do Instagram fica o meu Snapchat, gente. Segue lá também, que é nat.so. E aqui fica as pessoas que me seguem, que me adicionaram, né, no Snapchat. E é isso, segue lá se você não segue. E do lado, o meu Musical.ly. Não sei se é Musical.ly, Musical.ly, como a maioria fala. E eu sigo aqui em Rosa Cuca. E aqui estão as pessoas que me seguem, os Musical.ly, os que eu faço. Então, segue lá também, meus amores. É o mesmo nome do Instagram, nat.s.s. Segue lá e acompanha. E esse é o meu Facebook, onde eu posto várias coisinhas legais. Posto foto, posto os vídeos novos que eu posto também. Tem a FaceTime, que eu quase não uso. Mas tá aí, então. Esse é o meu Facebook. Aqui fica o meu perfil, o perfil do canal. E o meu Instagram também, que é vinculado. E do lado fica o aplicativo Live.ly, que é o de fazer live pelo Musical.ly. E logo do lado fica o meu aplicativo Mercado Livre, onde eu gosto de comprar algumas coisas, gosto de pedir algumas coisas pela internet, eu gosto de comprar no Mercado Livre. Então, eu tenho um aplicativo e uso bastante. Do lado fica um aplicativo chamado Bolsa Família, onde eu baixei pra olhar o meu FGTS, benefício social e essas coisas. Então, esses aplicativos aqui, os próximos cinco são de banco. Eu não vou aprofundar pra vocês, beleza? Então, aqui fica o meu Google Chrome. O estúdio, que é onde a gente vê o nosso canal, vê as monetizações, vê os comentários. É um tipo de controle mesmo do seu canal. Então, é esse aplicativo estúdio e eu gosto bastante dele. E o próximo aplicativo, gente, é o Google+, que eu utilizo muito pouco. E já nessa outra parte, é o TeamView, onde eu faço acesso remoto com o meu computador. O Eraser, que é um aplicativo maravilhoso pra poder tirar o fundo da imagem. Eu utilizo ele, tá, gente? Pra fazer minhas capas. Todas minhas capas de vídeo, eu tiro fundo com esse aplicativo. Ele é muito bom. Se vocês quiserem detalhadamente, deixei nos comentários, que eu faço um vídeo só mostrando como usa. E essa recarga play é onde eu faço recarga pelo cartão de crédito pro meu celular. E tem um código, eu vou deixar na descrição, se você quiser também cadastrar. Do lado é o MP3 Scooter, onde você corta o MP3, as músicas, corta a parte que você quer. E esse PixArt é um aplicativo muito bom pra fazer capa de vídeo, editar foto. Eu utilizo ele quando eu quero fazer a capa de vídeo pelo celular rapidinho. Eu uso ele. É muito bom. Tem várias funções legais. Algumas capas eu faço por ele mesmo. Como vocês podem ver, essa do sorteio aqui, dá pra fazer por ele. Então, é um aplicativo muito bom. Já chegando do lado, é o aplicativo que eu uso pra gravar a tela. Esse aqui é um joguinho Plants vs. Zumbis que eu amo. e esse Mercado Pago aqui do lado é onde eu faço, controlo as minhas compras pelo cartão de crédito. Aqui do lado é o YouTube que eu vejo vídeo, que eu olho também vídeo de outras pessoas, curto, deixo like, faço tudo mais. Então, é nesse aplicativo aqui do YouTube que eu utilizo e é o padrão normal. Aqui do lado, gente, é o PowerDirector Pro que eu utilizo pra poder editar os meus vídeos. Esse do lado é o Reverse que às vezes eu quero reverter algum vídeo. E esse aqui também que tá mostrando pra vocês é pra controlar o cartão de memória. E esse SnapTube é um aplicativo maravilhoso pra baixar vídeo. Eu amo, é muito bom. E aqui é o meu KineMaster modificado, né, Pro, não sei como que fala, que eu edito por ele também. O Media Studio e o Viva Video também são editores que eu quase não uso. Aqui no cantinho, gente, tá o meu aplicativo do Magazine Luiza pra dar uma olhadinha. E esse After Focus, esse After Focus Pro é um aplicativo de desfocar o fundo da imagem, também é muito bom e eu ando usando bastante. E esse último aplicativo aqui é o Ufo Mobile. Esse aplicativo do lado é o Ufo Mobile que é da minha faculdade pra controle mesmo, pra ver nota, falta e tudo mais. Então, esse, gente, são os meus aplicativos. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau! Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra reforçar a amizade. Se inscreve no canal você que tá chegando agora. E eu vou lançar uma meta de like pra esse vídeo. Assim que esse vídeo chegar a 5 mil likes, eu trago pra vocês como eu edito os meus vídeos nos dois aplicativos que eu mostrei pra vocês durante esse vídeo. Então, se você quer saber como eu edito os meus vídeos nesses aplicativos que eu mostrei pra vocês, já deixa seu gostei aí pra chegar em 5 mil likes rapidinho. Não se esqueça de me seguir por todas as redes sociais que vai estar na descrição do vídeo e aqui na tela. Então, no mais é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.